E aí, acabamos de chegar em casa, agora é umas 3 e 15 da tarde mais ou menos. Como vocês viram aí, eu passei em duas lojas, uma lá no Paris, na rua Valtier, e a outra aqui na Paz de Barros, na Moca, onde eu costumo comprar um cheirinho que eu jogo aqui na casa após a limpeza, tá? Eu comprei algumas coisas, olha, tá aqui na cama, e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e quanto eu paguei em cada coisa, tá? Se vocês gostarem, se interessarem e quiserem visitar as lojas, eu achei uma boa, e eu, Gisleine, amei! Então, vamos lá! Ó, primeira coisa que eu comprei foi esse suporte pra toalha pro lavabo. Esse daqui eu paguei R$56,50, tá vendo? Ele é rosa em gold, lindo, amei! Aí, pra fazer par com esse aqui, eu comprei esse jogo aqui de colocar papel higiênico. Dá pra você colocar papel higiênico e lencinho. Eu paguei R$56,50. Aqui, ó, aqui você coloca o papel que tá em uso, aqui você pode colocar lenço no tecido e aqui mais um rolo. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês, eu comprei na loja do chapéu lá no Pariná, com esse daqui. Aqui, eu comprei esse porta-sabonete, também pra combinar, rosa em gold, tá vendo? Olha que lindo! E eu paguei R$13,40, gente! Olha que coisa mais linda! R$13,40. Eu tô pegando também duas pranchetinhas de unicórnio, tá vendo? Uma azul e uma rosa pra juju. Porque sempre que a gente vai fazer lição na mesa, é sempre vem uma folha de sulfite a lição. E aí, a gente tem que pegar um livro pra poder ela escrever, aí a folha fica escorregando e tal. Isso aqui vai resolver o problema. E meu marido pegou dois, porque um é pra ela fazer lição e o outro é pra ela brincar. Olha isso! A gente pagou R$4,30 em cada. Quando é pura lavabo, eu peguei esse vasinho aqui, que eu vou colocar uma plantinha aqui dentro pra enfeitar. Eu paguei R$9,95. R$10,00, né? Uma profissão cozinha. Eu sempre quis ter que comprar um desse aqui e sempre enrolei, ia na 25 e tal e não comprava. Aí, hoje eu comprei, ó, esses cortadores de legumes, enfim, que você puxa, ó, e corta tudo aqui dentro. Tá vendo? Aí é de acrílico que você abre, dentro tem essa lâmina. Parece ser fácil de lavar, vai na lavar louça, enfim. Gostei bastante. Eu preciso descobrir como se mexe direito, tá? Nesse daqui, eu paguei R$23,00 pra guardanapo de pano. Aí, esses daqui, a gente pagou R$26,00 em cada pacotinho. Cada pacotinho, eu venho com quatro guardanapo. Comprei um azul, tá vendo? Que lindo. Bonitinho, né? Agora, eu tenho que comprar os suportezinhos que eu coloco aqui. Dois potinhos, tá vendo, ó, pequenininhos. Quatro e quinze cada um. Pra você fazer molhinho, sabe? Quando faz churrasco. Essa aqui é saladeira, tá vendo? Olha que linda. Ela é tipo um acrílico, mas é um acrílico forte. Assim, eu achei lindo. É R$42,90. Por quê? Lá tinha o preço que era por atacado e o preço que era por varejo, tá? Que nem nesse caso aqui, ó. O preço do atacado saia R$42,90. E o preço do varejo, R$53,90. Estão vendo? Então, a gente pegou essa que é maior e essa daqui que é menorzinha pra gente poder fazer R$48,00. Essa daqui, essa daqui tem umas duas latinhas aqui pra poder colocar o meu café e o meu açúcar. Por quê? O meu açúcar fica aberto lá na dispensa e o meu café eu precisava de uma latinha que fosse fechada, entendeu? Pra poder colocar, porque o café dizem que tem que ser armazenado em um lugar escuro, bem fechadinho. E esse aqui veda bem, ó. Bem legal, eu adorei ela. Eu achei bonitinho o design também. Eu paguei R$22,70 em cada um. Aí eu comprei esse aqui pra colocar o café e esse aqui pra colocar o açúcar. Jugo de coco, que é pra fazer caipirinha. E a gente pagou R$11,40 nos dois. Olha que bonitinho. Vou até abrir uma aqui pra vocês. Olha. Ele é temático, tá vendo? Tem uns desenhos de limão, tá escrito caipirinha, limão. Tem a receita da caipirinha aqui. Agora que eu vi isso. Ó, mista. Como é que é? Deixa eu ver. Amasse um limão com casca. Duas colheres de açúcar. Uma dose de cachaça ou vodka. Gelo. Misture. É igual a caipirinha. Então a gente comprou esse kitzinho que vem com dois copos. A gente pagou R$11,40. Vou até colocar ele aqui, porque eu tô com a tica e a casa de coco aqui. Olha só. Vem seis copos. E olha que copos mais lindo. Eu achei o máximo. Ele é um vidro grosso, sabe? Bem forte mesmo. E a gente pagou R$23,90 na caixa dos copos com seis. Eu achei a boleira. Olha que coisa mais linda. Essa daqui, eu paguei R$55,90. O preço do varejo era R$48,00. Dessa daqui, ela era mais barata. Só que o preço lá pra você pagar no varejo, você tem que ter com dinheiro. Se você não tiver com dinheiro, aí sai pro preço de atacado, entendeu? Então, preço de atacado R$48,00. Preço de varejo R$55,00. Linda, né? Ah, eu achei o máximo. Vou colocar aqui também. Agora, eu vou mostrar pra vocês, gente. Ai, olha que coisa mais linda. Eu botei aqui, mas já faz um tempo. Só que é bem carinho, né? Aí, eu achei essa lá. Olha. Só a minha suqueira. Que coisa mais linda. Olha só. Linda, né? Sabe quanto que eu paguei nessa? R$131,00, tá? Olha que lindo. Maravilhosa, né? Vou até colocar. Olha, comprei também essas duas capas de almofada. É um rosinha, quase salmão. Mas não chega a ser salmão, não, tá? É um rosinha bem clarinho mesmo. Vem pra minha cama. E essa daqui, branquinha, o quarto da Juju. Olha que coisa mais linda, gente. Não sei se vocês estão conseguindo ver as cores aí certinho. Olha que lindo. Nessa daqui, eu paguei R$19,99 em cada uma. R$20,00, né? Em cada uma. Eu achei muito fofa. Aí, na volta, eu passei em uma outra loja. Que chama Rose & Cream. Aí, eu passei lá. Eu gosto de comprar esse cheirinho. O cheirinho que eu uso na casa, ó. Chama Bluey. Esse aqui que é o refio. Onde eu já tenho aquele que é o sprayzinho de espirrar. Eu só coloco aí. E comprei esse tapetinho pro meu lavabo. Que eu paguei R$16,00. E nesse daqui, no cheirinho, eu paguei R$24,00. Então, foram essas as minhas compras. Eu espero que vocês tenham gostado de um vídeo diferente hoje pra vocês. Que eu nunca fiz. Tem com a faxina, limpeza, né? Meu dia e tal. E aí, hoje eu resolvi fazer um videozinho diferente pra vocês. De comprinhas pra vintalheiras. Agora, olha onde a gente está. Para ler. Oi, Merlinho. O que será que iremos aprontar, né? Hum, hum. Estão curiosos? Então, fiquem aí. Que já, já eu mostro, tá bom? E aí, hoje eu mostro. E aí, hoje eu mostro. E aí, hoje eu mostro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de avaliar se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Coloca pra mim aí nos recadinhos que vocês gostaram pra eu poder gravar mais, entendeu? E não esqueça de curtir. E se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Isso vai me ajudar muito. E divulgue pra algum amigo, enfim, que você conheça, que gosta de assistir vídeos no YouTube. Fala do meu canal pra eles, pra o nosso canal aqui aumentar, tá bom? Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!